Our mission is about to begin, so please, fasten your seatbelt and prepare for daycare. Se ela é seu papai, cê tá no boto! Chega na minha caixinha! Vai! Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar calejo Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando eu ver essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando eu ver essa boquinha, outra boquinha beijar Simbora meu parceiro, tio do Fernando Bora o patrão, Gabião do Carvalho E chorou, papo, tchau! Solinho pra bater no parranda Chama, vai! Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar calejo Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando eu ver essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando eu ver essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar, se prepara pra chorar, quando eu ver essa boquinha, outra boquinha beijar Paredão do escubidu Chama, papá Caminhão MD Bortões Caminhão pedeira Caminhão MD Bortões Caminhão MDB